Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Terceira Via não consegue nem sair para jantar. Hoje a turma da chamada Terceira Via jantaria na casa de João Dória, foto, em São Paulo. A assessoria do ex-governador, porém, divulgou uma nota anunciando que o encontro foi desmarcado. O jantar que reuniria dirigentes e candidatos dos partidos que compõem a Terceira Via, programado para esta segunda-feira, 25 de abril, em São Paulo, foi adiado. Apesar da presença confirmada dos presidentes partidários Bruno Araújo, PSDB, Baleia Rossi, MIB, Roberto Freire, Cidadania e Antônio Rueda, vice-presidente do União Brasil, a reunião será remarcada. A impossibilidade de participação dos pré-candidatos Simone Tebet, MIB e Luciano Bivar, União Brasil, pede o adiamento do encontro. Nova reunião será agendada para possibilitar a presença de todos, PSDB, MDEB, União Brasil e Cidadania. A pauta prevista é a discussão de critérios e caminhos para um projeto único de esperança para o Brasil e para os brasileiros. De acordo com João Dória, pré-candidato pelo PSDB, separados seremos derrotados e isso só interessa aos extremistas. E completou. O momento exige união, serenidade, equilíbrio e convergência. A terceira via não consegue nem sequer jantar.